Vira, vó, 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 vó. Vem quem tem que dançar. Fica, afor, eu não me já vou. Fica, afor, eu não me já vou. Fica aqui comigo, que me amou. Pois que o cheiro, o sabor me atrai Só o nome é louvão e você me diz que vai embora E acabou, acabou, não me enxagou E vai junto, vem comigo, que me amou Pois que o cheiro, o sabor me atrai Só o nome é louvão e você me diz que vai embora Ai, vai lá, me enxagou, me enxagou Com imagino, me enxagou Me pegou, me abraçou, me enxagou Só o nome é louvão e você me enxagou E vai embora, ficamos vivendo Oi, oi, oi Aprenda especial, o mestre doi Oh, tem mais lado E vem dançar, o mestre doi Onde mais que você me enxagou E me pegou, me abraçou, te enxagou Amor e desejo Estampar na cara Aforçar o amor A verificar a dor Aforçando e não parar Mãe, meu amor é seu 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 amor é só meu Nossa glória é assim Eu só sei de que eu Já não sei de que eu sei Só tem olhos pra mim Eu só sei de que eu Meu amor é seu 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 amor é só meu Nossa glória é assim Eu só sei de que eu Já não sei de que eu sei Só tem olhos pra mim Só tem olhos pra mim Só tem olhos pra mim Não sei se eu Ésto tem olhos pra mim Obrigado.